olá pessoal e hoje vamos jogar super phantom cat 2 olá galerinha tudo bem com vocês voltamos com mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é a pedido que veio lá do instagram né filha o pedido gente é pra gente jogar super phantom cat 2 espiral negra as ultimas fases quer dizer a 4 e a 5 né Ju então vamos jogar essas fases e hoje ela pediu a escrita lá pediu pra gente escolher aquele robozinho ela viu o robozinho num dos vídeos da gente e amou e falou que a gente nunca joga com ele então hoje a gente vai jogar com o robozinho galera querido nosso robô mais rápido olha esse robozinho aqui que é o pantom é o único que a gente falta desse aqui dessa parte é o cajurinho e o nome dele é pantom gente a gente vai jogar com pantom hoje né filha vamos lá galerinha agradecer vocês aí pelos comentários bem legais que vocês estão deixando de carinho pra Julie muito obrigado gente sim um beijo muito obrigado mesmo beijos e abraços pra todos tá bom muito obrigado pelo carinho galerinha olha olha ele é bem bonito ele é raríssimo né é ele é super raríssimo olha que legal gente muito bacana então é as duas últimas fases espiral negra galerinha vamos ver o que ele faz vamos ver o que ele faz ele forma uma estrela no olho dele você viu uma seta pai tem um cacaleão nessa fase né nossa o que foi que você tá viajando pra onde ca nossa gente esse cacaleão ele sai comendo tudo sai comendo tudo pela frente oi oi meu amigo vai lá valeu gente temos bastante pedidos pra atender tá a gente não esquece não a gente vai tentando atender todos os pedidos né filha tudo certinho pra bater o cronograma aqui do canal tá bom então vamos atender todos os pedidos todos os pedidos gente vai lá no Instagram gente vai lá no Instagram vocês não estão indo no Instagram vai lá no Instagram arroba Juli Cristine Games gente é tudo Juli Cristine Games é Facebook a Juli Cristine Games né Juli? é Instagram Juli Cristine Games YouTube Juli Cristine Games é tudo Juli Cristine Games o que você botar esse não vai aparecer Então vai lá no Instagram Segue no Instagram A Ju consegue mandar mensagem de voz Galerinha lá no Instagram consegue Você manda um direct né Ju Manda um direct com mensagem de voz Então a Ju responde a todos Lá no direct galerinha Vai lá e fala Oi Ju, vim aqui pelo canal Tá bom Ju, seu seu inscrito Vai lá, manda mensagem pra ela que ela responde Tudo, tá bom? Olha o Kaká Você vai ficar presinho Você vai ficar presinho Nossa Ele é muito bravo gente, esse Kaká é muito bravo Ele parece o nosso cachorrinho né Ju Sim Ele fica muito bravo o nosso cachorrinho E ranzinzo quando a gente pega as coisas dele É bem ranzinzo o nosso cachorrinho O nome dele é Taylor galerinha O nome do nosso cachorro é um Yorkshire Vou postar foto dele lá no Instagram Vamos Ju postar foto lá no Instagram do nosso cachorrinho E agora? Nossa, ele é muito Vamos montar nesse Kaká Vai quebrar esse aqui, faz o que? Não sei pai Só sei que a gente ia entrar no espaço secreto Eu queria montar nesse Kaká Mas como é que vai montar nele? Agora dá pra ele subir e quebrar Tá tudo bem aí? Eita nós Ai Pegou Ai, 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 ai Pula Lá vem de novo Nossa Lá vem de novo Ele sai comendo tudo que encontra galerinha Cuidado que temos só uma vida Olha ele de novo Nossa Ô Kakávinho Vem pra cá Gente, comenta aí o que é que vocês acham desse robôzinho Eu achei ele no máximo, gente É o Pantom, né? O nome dele Sim Ele é o Super Pantom, Ju É É, ele é o Gente, agora que eu tô me tocando Meu Deus, olha, gente Agora que eu tô me tocando Que ele é um personagem Um dos principais O principal do game é o Ari Que é aquele gatinho branco, né? Só que ele é o Cat Cat E esse é o Super Pantom Né? Super Pantom Cat Isso Nossa Nossa, por isso que ele tá vestido Show de bola Tá vestido de super-herói, né? Sim Robô super-herói Muito bacana, galerinha Vem, Kaká Vem, Kaká Come os tijolos Come Nossa, ele ia pegando você também Estamos usando o poder transformar Tem coisa que eu não vi Ali, ó Ele é grandão E pra sempre vai ficar Ele Tem que ficar pequeno É Grande pra ele conseguir passar, né? O que tem pra cá? Conta Gente, é um bloco Bu Invisível Aí Um bloco invisível Que não dá pra passar Acho que tinha Era baú Do outro lado, né? Mas o principal É a estrela, galerinha Os baús Assim, a gente Já abriu quase todos, né? Todos Tivemos todos os fragmentos De baús Agora a gente vai jogar A última Que é a 5, galerinha E nós Nessa 5, 6 anos de jogo A gente não conseguiu achar a estrela Então vamos ver se a gente consegue achar essa estrela Hoje, tá? Essa última estrela é dificílima de achar Então que a gente veio Ó, gente A última fase A gente já não consegue jogar com o Panto A gente só consegue jogar com a Ari Que é a fase dele, né? Sim É a parte Porque ele é o fortão Olha a abelinha Hoje, essa abelinha aí tá calma Mas a outra Aquela que não Eu acho que não tá hoje É muito difícil essa fase, gente De hoje A gente tem que descer um pouco pra baixo Pra ver se tá a estrela Mas a gente vai deixar Peraí Peraí Ui Nossa Peraí Eu quero descer, canhão Ai, não Meu Deus Abelha chata Vai em frente Vai em frente Tá bom Olha o Cacá Nossa Essa última fase da espiral É difícil, galera Então, pra quem tá chegando agora, gente Esse vídeo foi a pedido Tá bom? Tem tudo de Super Phantom Cat 2 Aqui no canal Julie Christine Game Se você tem alguma dúvida É só assistir nossos vídeos anteriores Tem muita coisa de Super Phantom Cat 2 Esse foi a pedido Então o pedido de vocês é uma ordem O que tá escrito ali? Graça Quantas vezes Domas Quer ver? Opa Peraí Deixa eu acertar aqui, gente Porque eu não enxergo muito bem, tá? Quantas vezes damos o nosso melhor Pra chegar mais perto de sermos melhores? Nossa Sim Ele fez uma pergunta Eu acho que sempre, né? A gente tem que dar o nosso melhor, né, Ju? É Ai Meu Deus O céu Gente, eu não faço ideia de onde tá essa estrela, gente Será que tá pra lá, Ju? Opa Vamos dar uma olhada aqui primeiro Opa, é só abismo Não tem nada É só abismo Nossa Eita Pegou um cacarcaixa Será que tá pra cima? Meu Deus Não dá pra saber onde tá essa estrela, gente Ela não aparece Opa Avasar secreta, né? Não Ah, não Eu não vou chegar perto daquele robô Vou ter que lutar com ele Ah, gente A espiral negra luta com o robô Aquele robô que tem lá no início, galerinha Sim Encontrei você Você está bem? Ele Algo está acontecendo Aquele robô Parecia furioso Precisamos impedi-lo Tá bom Não, foi embora não Quer pegar você Ai, meu Deus A gente tem que demorar um pouquinho Pau Viram como é que vem isso aí, gente Ó, Super Photo Cat 2 Tem um boycinho, né, Ju? Sim E ele está caindo as peças dele Pau A gente tem que deixar ele cair No espinho, gente Agora Essa parte aqui É muito fácil Nossa Bip, bip Até que enfim Você chegou Céus, você quase me matou O gato falou Desculpe Mas mudei o código Após ouvir seus planos Pelo futuro Do herói Pantam Gente, ó Precisamos destruí-lo O herói Pantam É aquele que a gente Estava jogando, gente Olha que legal E agora foi que eu fui Descobrir isso, Ju Ai, eu vou vazando Aquele é o herói Pantam Olha, ele pesou de novo Infectou ele de novo, né? Não Eu retornarei E cadê a Inna? Será que o Super Vandal Cat 2 Ah não Ele já salvou ainda Foi verdade Agora voltamos com ele aqui Gente, fantástico Essas fases, galerinha Foi fantástica Essa fase Ju Vamos voltar um pouquinho Nessa fase aqui, gente Vocês já viram como vence o robô, né? Filho Boss Eu só quero ver se eu consigo achar a estrela desse modo Dessa última fase que a gente não achou E ela está aí embaixo, Ju Embaixo Então vamos encontrar a estrela E a gente encerra o vídeo Vamos ver se a gente encontra Só para mostrar para o pessoal Aqui para cima Aqui para cima Aqui não tem como Estar com nada Não, então é para lá E tem um abismo Gente, é muito difícil Achar essa estrela, galerinha Tá de boa não A gente não está hoje Nossa Dá uma volta inteira aí por baixo Para ver se a gente enxerga algo Opa, a gente vai cair no espinho Ai, é meio grandíssimo Para ir embora Isso Não tem nada aí Tem que procurar minuciosamente Essa estrela, gente Nossa, eu mexi ele vê, né? Não entra no canhão agora, não Não Espera Que é lá embaixo Vamos ver lá lá para baixo Isso Essa parte aqui É abismo também Não tem nada, gente Meu Deus Eu acho que ela está Essa aqui para baixo Você já veio aqui? Não Não Eu aqui não vi Ah Olha onde ela estava, gente Eu não acredito nisso Então vocês já sabem onde achar ela Gente, o Boss a gente já venceu Então é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa bastante like Comenta e compartilha, tá bom? Então, gente Eu sou o Boss Espero que eu gostar do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau